Aqui só toca com o Zagão E o Roberto Alvarez Vamos dançar o xote o coco chacha do baião Na festa de São João só toca o rei com o Zagão Vamos dançar o xote o coco chacha do baião Na festa de São João só toca o rei com o Zagão Foi Luiz quem inventou o xote chacha do baião Sanfona, triângulos, abumba na festa de São João Todo mundo canta ele no norte e nordeste então Vamos dançar o xote o coco chacha do baião Na festa de São João só toca o rei com o Zagão Vamos dançar o xote o coco chacha do baião Na festa de São João só toca o rei com o Zagão Sanfoneiro solta o fole e você solta o quadril O forró de Luiz Gonzaga toca em todo o Brasil Até pela internet todas as portas se abriu Vamos dançar o xote o coco chacha do baião Na festa de São João só toca o rei com o Zagão Vamos dançar o xote o coco chacha do baião Na festa de São João só toca o rei com o Zagão Sanfoneiro solta o fole e o forró não para não Vamos dançar o xote o fole e o forró não para 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 Só toca o rei Gonzagão Vamos dançar o chote, o coco, o xaxá do baião Na festa de São João Só toca o rei Gonzagão Vamos dançar o chote, o coco, o xaxá do baião Na festa de São João Só toca o rei Gonzagão Música